E aí pessoal, espero que estejam bem. Vocês sabem que de todas as formas da Terra ser exterminada, o impacto com asteroides tem a maior chance de causar extinção ou acabar com uma boa parte da vida que conhecemos. E todos estamos cansados de ficar vendo notícias, toda vez dizendo que asteroide irá impactar agora, ou mês que vem. Mas nada acontece, só que desta vez é diferente. A própria NASA afirma que existe uma chance de um asteroide impactar a Terra em 2182. Conheça seus medos, The Mask. Antes de começar o vídeo, se você gosta de terror, histórias, relatos e tudo isso que te assusta, criei esse novo canal, Você Tem Medo? Onde irei postar apenas esse tipo de conteúdo. Então segue lá que vou começar a postar com bastante frequência. Aviso dado, partiu para o vídeo. Assim como aconteceu há 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide de 10 a 15 quilômetros de diâmetro impactou a Terra e exterminou os dinossauros, o nosso futuro não será diferente. A não ser que exista alguma forma de desviá-los, ou acabar com essa ameaça planetária. E é por isso que a NASA, com a colaboração da ESA, a Agência Espacial Europeia, vão fazer um teste com o projeto DART, que em inglês significa dardo. Mas também são as iniciais em inglês, de teste de redirecionamento duplo de asteroides, que está projetada para ir ao asteroide de Dimos, a 11 milhões de quilômetros da Terra, com um diâmetro de 780 metros e um corpo secundário, ou só pequena lua, chamada Dimorphos, de 160 metros. O objetivo dessa missão é colidir com sua pequena lua, a uma velocidade de 6,6 quilômetros por segundo, para observar se o choque mudará a órbita original dessa rocha. E se for um sucesso, a humanidade terá esperanças para ameaças de verdade. A missão, infelizmente, foi adiada, devido ao problema global que estamos enfrentando. Era para ser lançada até agosto desse ano, mas será lançada depois do dia 24 de novembro, até fevereiro de 2022. Por outro lado, a China também tem um projeto para desviar asteroides, mas ela é um pouco mais agressiva. Ela quer, e vai enviar frotas de foguetes, para impactar diretamente com o asteroide que representa perigo de impacto. O asteroide 101955, O asteroide 101955, Beno, ou apenas Beno. O asteroide Beno, que está perto da Terra, é um dos asteroides mais perigosos do Sistema Solar, junto com 1950 DA, que é um outro asteroide que pode atingir a Terra em 2880. Como podem ver na simulação, em março desse ano, a Terra fica muito próxima ao asteroide. No momento, Beno não representa nenhuma ameaça, e está muito longe da Terra, como podem ver nessa simulação. Mas segundo as previsões da NASA, Beno ficará muito perto da Terra, mas ainda não representa tanto perigo de impacto. O problema é que ficará tão próxima à Terra, que o planeta talvez possa mudar a trajetória do asteroide, com a sua força gravitacional, e talvez atraindo direto para o impacto. E é isso que incomoda os cientistas. A NASA já está estudando, e até publicaram as pesquisas na revista científica dedicada à ciência planetária, Icarus, utilizando os dados da sonda espacial OSIRIS-REx, da NASA, que foi especialmente criado para ser enviado a Beno, e coletar informações, que inclusive pegou umas amostras da rocha. E estará de volta à Terra em 24 de setembro de 2023. Beno tem aproximadamente 560 metros de diâmetro, e viaja a uma incrível velocidade, de 100 mil quilômetros por hora. E se por algum motivo impactar com a Terra, a energia liberada do impacto, seria equivalente a 1.200 megatons de TNT, ou 70 mil bombas de Hiroshima, e causaria um grande estrago. Segundo os estudos, a chance de impacto do asteróide com a Terra, é de 0,037%, em setembro do ano de 2182. Mas em 25 de setembro de 2135, ele também ficará próximo à Terra. E a distância entre Beno e a Terra, nesse ano, será de 0,002 unidades astronômicas, ou 300 mil quilômetros de distância. Mas também pode ficar tão perto de 100 mil. Essa aproximação criará muitas linhas de variação, e Beno pode passar por uma fenda de ressonância gravitacional. E isso poderia criar um cenário de impacto, em um encontro futuro. Essa fenda de ressonância gravitacional, é uma pequena região do espaço, próxima à Terra. E caso seja atravessada por um asteroide, provocará uma alteração na sua trajetória, devido à gravidade terrestre, e irá formar uma nova rota. E que na próxima volta do asteroide, já com sua trajetória mudada, poderá aumentar as chances de colisão com a Terra. Mas isso talvez aconteça daqui a mais de 100 anos. Então, sou Beno pra crer. Mas e aí, você acha que até lá, a humanidade estará preparada para interceptar esse tipo de ameaça? Me fala aí nos comentários. E agora, aquele salve para... Valeu pela força, galera. E nos vemos na próxima. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante... Bons Sonhos! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto